Destoroyah vs Godzilla Earth, Torneio Bat Beyonder Bem-vindos a mais uma batalha com monstros no Torneio Bat Beyonder Bem galera, hoje a gente vai ter o rei dos monstros de uma versão alternativa Que você já conhece, já falei muito dele aqui no canal Versus um dos seus inimigos mais perigosos de todos os filmes Destoroyah, a criatura que pode absorver a DNA do seu adversário Mas antes do vídeo galera, se vocês curtem bonecos, curtem 3D Eu quero apresentar pra vocês, com muito prazer A nossa mais nova parceria aqui do canal A Formulce 3D Cliquem no link da descrição do vídeo Eles tem bustos irados dos Vingadores, do Homem-Aranha, Doutor Estranho, Pantera, Hulk E até do Thanos galera Além dos diversos outros itens iradíssimos E tudo isso, feito em impressora 3D cara E galera, a Formulce ainda disponibilizou o cupom AMATEUS10 Pra todos que seguem o canal obter um desconto de 10% em qualquer item da loja Pra quem tá chegando agora, nesse torneio a gente tem roteiro, tem história Mas a gente também prioriza a análise Só que a parada é que a gente, além de analisar os poderes, a gente também analisa a personalidade dos personagens E a regra básica é que só acaba quando um estiver morto Antes de começar, vamos conhecer os poderes e habilidades dos personagens Destroia, tamanho 120 metros Avaria, o Destroia é formado por trilhões de organismos, podendo se dividir em vários caranguejos E isso o ajuda a se regenerar rapidamente E também a tomar atitudes evasivas O cara se dividindo em vários facilita muito pra ele Mas caso ele seja morto, antes de se separar em vários Todas as criaturas ali morrem Ou seja, quando ele tá em sua forma única, todas ficam interligadas Feixe do peito Esse ataque é tão poderoso que foi capaz de cortar algumas placas dorsais do Godzilla Além de cortar a cauda dele Absorção de DNA Ele absorveu o Godzilla Jr. né Permitindo que ele transformasse o seu corpo em um tipo de endoesqueleto Com ossos mais consistentes E na luta passada contra o King Ghidorah, né O Void King Ghidorah Ele absorveu também o DNA daquela criatura Então ele ficou muito mais forte Garras Suas garras são tão fortes que podem puxar o Godzilla Ao mesmo tempo que drena a energia do mesmo E dá a descarga de energia Três ofensivas e um ataque Alta durabilidade Ele sobreviveu tendo a cabeça arrancada E pode se regenerar Chifre laser Ele corta facilmente a carne do Godzilla Disparo de microoxigênio Cara, ele vaporiza qualquer tipo de matéria orgânica E quase todos os metais E por último ele absorveu o DNA do Void King Ghidorah Então ele tem algumas de suas habilidades também Godzilla Earth Altura 300 metros Manipulação de energia Radiação é uma espécie de combustível que o fortalece muito Sopra Tommy Uma rajada com velocidade que se aproxima da luz Campo de força Após milhares de anos Ele desenvolveu muito seu controle de criação de escudo de energia Duplicação Ele já foi capaz de criar uma outra espécie dele mesmo No caso, o Godzilla Phillips Corte de plasma Usando sua cauda Ele faz um corte de plasma que é capaz de desintegrar tudo Atrasa a regeneração Essa habilidade é oriunda de seu ataque de partículas vermelhas Uma rajada diferente Muito semelhante ao sopro atômico Resistência Além de sua durabilidade Ele pode resistir a um calor de mais de mil graus E a missão de radiação Godzilla Earth é capaz de Gerar uma poderosa energia em seu corpo Que é capaz de Queimar tudo que estiver ao seu redor Agora vamos à batalha Em uma fria noite no local de espera As criaturas aguardam silenciosamente pela batalha Anteriormente em uma batalha Destorói absorveu o DNA do Void Ghidorah E assim como em 1996 que ele absorveu o DNA do Godzilla Com o Void Ghidorah ele chegou a um nível muito avançado O momento do combate chega e os dois são levados para o campo de batalha Ao chegarem a escuridão traz a necessidade da caça Godzilla com a sua percepção extra sensorial Consegue sentir o adversário a uma distância absurda Mais estranhamente o Godzilla sente uma outra ameaça E quanto mais o tempo passa Mais anomalias se manifestam embaixo da terra O Godzilla vai percebendo leves tremores E pelo tamanho Ele estranha Pois eram maiores que o Destorói Destorói é distante na cidade Ao acreditar que o inimigo se aproximava Se divide em várias versões menores E quando se aproxima do alvo Recebe um ataque violento de uma cauda Em seguida Algo sai e se arrasta Destorói já volta para o seu tamanho original De repente um disparo atômico o acerta Ele tenta encontrar de onde veio Mas quando avista o Godzilla Seu foco muda Ele se divide em vários para tentar distraí-lo E ao se aproximar Ele já volta para sua forma normal Já mordendo seu adversário Começando a drenar o seu calor Porém o tamanho de Godzilla é muito superior E pelo fato de seu corpo ter se tornado parte da natureza Ele se aquece em vários pontos diferentes Mas ainda assim o Destorói absorve um pouco do DNA do oponente O Godzilla novamente ataca com uma rajada atômica E nisso uma criatura pula em seu pescoço Uma espécie de caju Destoróia não entende Mas aproveita o momento para também disparar laser pelo chifre E ir em cima do Godzilla Aproveitando a distração do seu adversário Buscando se defender O Godzilla joga o estranho caju na frente Se protegendo do laser que é lançado pelo feixe no peito do Destoróia Misteriosamente outros cajus parecidos com aquele Surgem de repente E mordendo o Godzilla de todos os lados Destoróia não perde a oportunidade E ataca cruelmente seu adversário De repente Destoróia dispara incontáveis raios que prejudicam a barreira de energia de Godzilla Earth E quando vai pular para destruir a garganta dele Um pulso radioativo extremamente poderoso expande em área Arremessando todos os cajus Furioso o rei dos monstros lança um ataque com a cauda Que vai devastando tudo no caminho Mas quando corta Destoróia O mesmo rapidamente se regenera E Godzilla percebe Destoróia novamente avança pelo ar Atirando em Godzilla por todos os lados Percebendo a velocidade do caju é necessário um pulso radioativo extremamente potente E o mesmo acaba funcionando Derrubando uma pressão surreal o Destoróia E isso durante o voo Percebendo a queda do inimigo Antes do mesmo poder se erguer O Godzilla já atira piedosamente uma rajada de partículas vermelhas Aniquilando e impedindo a regeneração do Destoróia Sem perder tempo o Godzilla já parte para cima do inimigo buscando devorá-lo E em seguida já atirando partículas vermelhas novamente enquanto come Para não haver nenhuma chance de regeneração de Destoróia Quando a refeição se encerra Para ter certeza que o mesmo não voltaria O Godzilla novamente atira a radiação Não deixando nenhum pedaço do osso do seu adversário Isso foi uma atitude semelhante a de 1996 A qual o exército conseguiu destruir o Destoróia o congelando Pois o frio impedia a regeneração do Destoróia E assim o Godzilla também podendo travar essa regeneração Não teve um resultado tão preciso quanto Distante dali, a maldição desse universo simplesmente vai embora Por algum motivo ela não se interessa em aprisionar o Godzilla Que inclusive consegue voltar para o castelo tranquilamente E assim a primeira luta finalizada em uma espécie de banquete Encerra mais um episódio do Torneio Bates Pijamas É galera, não teria muita chance do Destoróia ganhar esse Godzilla Principalmente pelo fato do pulso atômico que impede as partes do Destoróia Atacarem o Godzilla de vários lados E do tiro de partículas vermelhas Que tira a melhor habilidade do Destoróia Que é a regeneração Na próxima luta teremos Thor vs Motoqueiro Fantasma Essa, infelizmente, será a primeira luta de dois personagens do mesmo universo Dois heróis da Marvel E só um sairá vivo Obrigado a todos Deixem aquele likezinho Compartilhem E é nóis Valeu galera